Pra plugar, botar. Ó, tá aí ó, tem coisa de marra. Tá lá no peito. Zuckerberg não demanda essa profundidade toda. Olha o meu amigo Rogério. Minotouro, Caio. Rogério, querido Minotouro. Queridão, esse é um homem bom. Ele, o irmão dele, o Rodrigo, são homens do bem. Gente do bem. É, Caio. Cada dia mais apaixonado por eles. Mais irmão e amigo deles. E mais comprometido com eles. E olha só, esse é um cara que veste a camisa mesmo. Da Santa Corja que levanta e anda. Levanta e anda. E vamos mandar mais pra ele. Ele falou, poxa, essa camisa tá fazendo um sucesso danado aqui. Sim. Falei, vou mandar mais, meu querido. Espera que tá chegando pra você e pro Minota. Mandando pro Rogério e pro Rodrigo. Um beijo pra vocês, meus amigos. Amei. Vamos descendo. Amei. Aí eu encontro o Nacional, que já tá aqui. Quem quiser ainda tentar, venha, né? Depois de amanhã. É. Se quiser tentar, chega. Quem mora em Brasília, só dá no telão agora. Mas dá pra ir. Dá pra ir. Pode ir. Vai de telão, mas vai. Porque até no estacionamento vai ter telão. Vamos lá. Vai de telão, mas vai. Vamos embora. Chega lá, meu amigo. Ou ao vivo. Somos nós ao vivo. Caímos ou não caímos? Caímos não. 48 minutos. Tá rolando. Então tá rolando. Compartilhe com toda criatura. Toda criatura que tiver aí. Toda criatura. Compartilhe com o zoológico inteiro do Facebook. Vamos lá. Vamos subindo. Enquanto de novo. E a frase do dia. Vamos lá, Caio. Ora, fácil é desistir de tudo e virar um servo da religião que faz aferimento do evangelho. Já não como benefício na própria vida, mas pelas performances de grupo ou pelas ocupações grupais que substituem a vida interior. Raul Mateus 23. É, que eu acabei de ler e olha só, é fácil desistir de tudo, do evangelho, de seguir mesmo e virar um servo da religião. O evangelho pergunta no teu coração se é verdade ou não é verdade. A religião faz aferimento supostamente do evangelho como doutrina, como pacote, como catequese. Já não como benefício na própria vida do indivíduo, mas como decoreba, comportamentalismo. A religião faz esse aferimento pelas performances. De grupo. Ai, que grupo lindo. E de ocupações. É o meu cargo, minha função. Funções grupais que substituem a vida interior. É muito óbvio, né, Broly? É, rapaz simples demais. É. E outra, se o evangelho não afetar o mundo por mim, simplesmente não há evangelho em mim. Eu acabei de pregar hoje aqui. Foi. Que Deus não se relaciona com o seu alter ego, nem com o seu self projetado, nem com performance, nem com a sua máscara, nem com o seu Facebook. Que é uma máscara. É. E aí? O evangelho em mim é primeiro pra mim. Claro, né? Depois é para crescer em mim, como fé e consciência, em amor. Em amor. Depois é para afetar pela minha vida o meu mundo. Claro que se não afetar você primeiro, não vai afetar mundo nenhum. Isso. Como discurso, como catecase, como publicidade, como propaganda, ele é só uma mentira, proclamada pelos interesses exclusos da religião, que quer ter muita gente, para ter muito poder, para ter muito dinheiro, para comandar a alma dos homens. Pois, pois então, em meu mundo, quer dizer, os meus, os companheiros e colegas e todo ser humano que cruze o meu andar, nele, em quem o templo cresce para dentro. Dentro. E dão para fora. Chupa essa manga. Chupa. Dá no livro. Chupa essa manga. Chupa essa manga, rapaz. Essa manga só dá no pé da árvore da vida. É. Vai chupar no pé da árvore da vida. Caio, esse post me lembrou do, quando eu fui no La Salle te ver. Aham. Porque, o que, 2005. Uhum. Pô, tem tempo, né, velho? Tem tempo, mano. 2005, hein. É. Fui lá te ver, pregar no La Salle. Quando eu falei, vou dar 20 minutos para esse cara aí, vamos ver. Aham. Se ele me segurar em 20 minutos, eu fico. É, aí eu dei, aí eu dei, aí eu dei uma chorada. Né? Aí eu falei, ah, vou ficar aqui, velho. Em 20 minutos você deu uma choradinha? Eu dei uma chorada em 45. Em 45. Mas, enfim, foi, foi, foi bom. Mas a primeira grande lembrança que eu tenho de você, sou eu no meio de uma pregação, me deu um negócio, quando eu vi, eu estava em pé em cima do púlpito. Era um púlpito de madeira, eu escalei aquele púlpito, lembra desse dia? Lembro, Adriana, só desesperada. Fiquei lá no alto. Caio! A minha mulher... Eu fui quando eu vi os tisca lá do púlpito, eu estava lá no alto falando alguma coisa que eu já nem me lembro mais do que foi. E eu olhei para baixo, estava o Braulio com as pernas para cima, fazendo assim com as pernas, fazendo xixi de rir. Eu falei, pronto, esse cara é o cara. Eu enlouqueci. Eu cheguei e falei, vou dar 20 minutos para ele. Já contei isso várias vezes aqui, mas tem gente nova mesmo, né? Vou dar 20 minutos para ele. Sentei. Você não tinha chegado ainda não. Lá esperando, né? E insistência da minha ex-companheira, né? Vamos lá, enchendo o saco para eu ver. Eu falei, tá, vou lá, vou lá, calma, vou lá. Gostei da figura dele, toquinha, barbuda, é doidão. Vou lá. Não é pastor. Você chegou lá no Laçalha, assim, na hora que você apareceu, assim, veio lá de trás, eu fiquei olhando, tá, vou ver o que esse cara vai falar. Aí você falou assim, me perdoa, meu Deus, porque eu sou um pecador. Falei, começou bem. Começou bem, já está assumindo que é igual a mim. Por causa dessa coisa do fariseu, né? É claro, é claro. Porque ele acha que ele é o melhor. Ele é o cara, o foda, né? Ninguém banca, né? Não, não. Aí eu falei, pô, já ganhou mais cinco minutos. Quando diz que banca, já perdeu. Aí eu fiz igual você faz aqui no Papo de Graça, me dá mais cinco minutos. Aí quando deu quarentinha, eu comecei a chorar, achei lindo o que você falou. Não lembro a mensagem, mas teve uma outra vez, eu queria me ater a esse outro momento, que foi quando você pegou e falou. E eu ficava indo lá no Laçalha, ficava pensando, pô, minha mãe podia ouvir isso. Meu irmão, minha tia, minha avó, minha, qualquer pessoa. Menos você, né? Aí você falou, o evangelho é pra você. Pelo pessoal que se vire. Aqui, ó, eu falei, pô, caraca, velho, é pra mim. E é uma coisa que tem me pegado muito até hoje. É pra mim. É. Se eu não conseguir viver a parada, não serve pra nada, velho. É pra mim. É pra mim. É pra mim. É pra mim, é bom demais. É pra mim. É pra mim. Não é uma questão de egoísmo, né, Caio? É. Não é um egoísmo a gente achar que o evangelho é pra gente. Se ele não for... Se ele é pra gente, ele é pro... Se ele não for pra você, ele não será pra ninguém. É. Esse que o povo não entende. Se ele não for uma boa nova em mim, se eu não virar um evangelho segundo Caio, se o evangelho em mim não me virar num ser segundo evangelho, pra que o evangelho vivido em mim seja uma carta segundo Caio, não porque eu a escrevi com pretensão, mas porque eu a vivo como carta viva, como palavra viva. Se não for assim, ninguém vai ler nem compreender nem discernir, porque se desse pra ler, compreender, discernir e transformar de um outro modo, o cristianismo com os seus 1700 anos de estruturação religiosa teria mudado o planeta, né? Mas por que que não mudou? Porque eles não mudaram a eles mesmos, eles não se converteram. Eles se transformaram nos maiores tarados, os monastérios viraram centros de loucura mental, de esquisitices comportamentais, de grandes loucuras feitas nas sombras, à volta de livros e de muitas línguas, muitas surubas, muitos ódios, muitos crimes, muitos assassinatos. Muita maluquice, muita maluquice, muita doença mental, muita feiúra humana, muito juízo, muito apocalipse existencial. Muito controle. De tudo quanto se queira nomear como, diz o nome perverso, eclodiu e aconteceu. Menos, 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 graça, compaixão, coerência, integridade, simplicidade, amor, justiça, fidelidade. Menos, enfim, menos evangelho. Menos o evangelho. E Jesus tinha advertido, claramente, em João 17. Se você perguntasse a Jesus, escuta, o mundo tem alguma chance de crer? Ele disse, o mundo tem uma única chance de crer. Se vocês se amarem uns aos outros. O mundo terá uma chance de, pelo menos, crer que a mensagem é verdadeira. E que eu, de fato, vim do meu Pai. Mas, se vocês não se amarem, o mundo não crerá em nada do que vocês digam ou façam. E tudo vai cair na dessignificação. Porque não haverá Deus entre vocês. Porque Deus, no homem, tem que se manifestar como amor, verdade, justiça, alegria, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse é o fruto de Deus no homem. É o fruto do Espírito. É o fruto de Cristo. É o fruto da divindade crescendo em mim. É o fruto da árvore da vida. É o fruto da vida de um lúcido e quebrantado filho de Deus. Isso impacta o mundo. Agora, nada disso impacta o mundo. Só vai apiorando o mundo cada vez mais. Quanto mais religião, mais o mundo descreve. Conforme Jesus disse hoje, e eu expliquei na simplicidade que uma criança entenderia. Ficou óbvio aquele ai. Mateus 23, 13. Mateus 23, 13. Ai de vós. Ai de vós. Ai de vós. Acadêmicos em Deus, doutores em Deus e reis do exemplo. Porque fechais as portas do reino dos céus. Não entrais e não deixais entrar. Não entrais. É. E não deixais entrar. Eles mesmos não entram. Então, esse é o evangelho. Se ele não me beneficiar a mim, ele não vai beneficiar ninguém além de mim. Todo mundo chega aqui preocupado com a mãe, com a avó, com a cachorra, o meu pastor e não sei o que. Mas ele mesmo só fica vendo vídeo, internet, coxas de retalho, não entende nada, não aprende nada, não tem consciência de nada. Só fica um curioso fazendo perguntas que não criam e não geram entendimento. Os que entendem são os que sentam aqui e vão de carreirinha. Esses três meses depois estão entendendo. Seis meses depois estão mudados de consciência, de mente, de compreensão, de entendimento. Esses vão parando de ter qualquer pergunta. Esses vão aprendendo a saber. Esses vão vendo que o que eu digo faz tudo ficar óbvio. Faz tudo ficar óbvio. Depois de um ano o cara diz assim, não, o Caio só diz o óbvio. Claro, depois que você apanhou e esse véu saiu, tudo fica óbvio. Porque o evangelho é óbvio. Quando você tira o véu da arrogância, da soberba, da justiça própria, da mentira, da hipocrisia, da autojustificação. Quando isso tudo morre, você desiste de se explicar e crer no amor que vem de lá pra cá, que vem de Deus pra mim e se entrega. Tudo fica óbvio daí pra frente. Tudo, tudo, tudo. É como eu mostrei ontem aqui aquela calça jeans que ilustra de novo a face de Cristo. Dizendo que a leitura da Bíblia sem Jesus é como quem vê fragmentos de uma coxa de retalhos, pedaços de coisas. Até que você ache o ângulo de Cristo, o ângulo do olhar de Jesus, o ângulo do evangelho. Quando você olha e percebe daí em diante o conjunto, vai ficando explícito, vai ficando óbvio. Chega uma hora que fica absoluta e ridiculamente claro e óbvio, Gabriel. E aí o cara olha e diz, ah, era tão simples, é tudo tão simples. É, mas você brigou tanto contra essa simplicidade, esperneou, se chateou comigo, fez e aconteceu, ah, disse que era heresia. Brigou de todos os lados, Gabriel. Mas até que chegou o dia, até que chegou a hora em que você focou, você deu a primeira chance de olhar na face de Cristo. E aí, Levítico virou um detalhe, tudo foi ficando pedaços, uns com um pouco mais de relevância, outros com menos relevância. Porque só passou a ter e aguardar relevância, o que tinha a ver com a face de Cristo. Como aí é a mesma ilustração usada já há muitos anos por mim aqui. Antes é uma sucata, são pedaços, são retalhos. Até você chegar no ângulo da face de Cristo. Ontem eu mostrei uma linda aqui sobre um retalho de roupas. Era de roupas. E a medida em que você se afasta, você vai vendo a face de Cristo. Foi exatamente no dia de ontem, não foi há três meses atrás. De modo que, eu espero que, se nós aqui na nossa técnica não encontramos isso, você encontra em casa essa ilustração tão linda e tão bela, que torna totalmente clara o que eu acabei de dizer aqui. Estou ilustrando com essa antiga metáfora. E agora eles foram lá não sei para onde, estão mais perdidos do que cachorro que caiu de mudança. É, Caio. E eu não vou insistir. Está aí, olha. Ah, é, chegou, chegou. Pelo amor da santa virgem, diria a minha mulher. Vamos lá. Olha aí, quando abre, quando abre, a face se explicita. Fechado é um cinto, é um pedaço de calçadinho, é uma gravata largada, é um encharpe, são camisas soltas. Quando você vai abrindo, aí você vê a face explícita do evangelho. O evangelho só ganha o rosto de Deus, só ouve alguém dizer, eu e o Pai somos um em Jesus. Não é Davi que diz, não é Abraão, não é Noé, não é ninguém, nem é Paulo. É Jesus. Ele é a face. A ser buscado. É nele que temos que andar. É segundo ele que temos que viver. Fora dele, tudo é engano. Tudo é fragmento. Tudo é religião da obsessão e da doença. Você me entendeu?